E só uma curiosidade, Léo, quantos votos mais ou menos precisa para ser eleito? Olha, aqui em São Paulo, depende do partido, né? Mas assim, a gente está trabalhando com pelo menos 30 mil votos. 30 mil? Que é voto. É, bastante. Tem gente que acha que, ah, não, é essa comunicação, mas eu falo... 30 mil pessoas saírem de casa para votar em você, as pessoas começarem a pensar como é complicado. É difícil. Ainda mais quando tem tanta concorrência, tanta disputa, tantos candidatos bons. Então, a eleição municipal é uma coisa... E está pautada muito também na eleição menos ideológica que tem. Porque 80% da Câmara Municipal é o cara da região dele. Ele tem já o curral dele preso, segmentado. Ele não precisa sair de lá, só que ele precisa manter aquilo. Então, ele se mantém sempre com aquele curral. Então, furar essa bolha é muito difícil. Eu diria que 20%, 15% é voto de opinião, né? Voto ideológico. 85% é voto de base. É o cara do curso de saúde, da escola e tal. Então, é uma eleição muito difícil mesmo. Complicado mesmo. 30 mil votos é muita gente, pô. 30 mil, é... Nenhuma outra cidade tem essa base, né? Tem essa base. Então, 30 mil é uma coisa, assim, muito louca, né? Não dá nem pra pensar. Acho que, ó, no pessoal, no Rio, não sei quanto que está. Quantos votos precisam. Mas é uma coisa... Eu acredito que seja uns 15 mil, cara, aqui no Rio. É. Deve ser metade. Deve ser menos da metade. Metade que é baixo. Talvez 10, algo assim. É, então. Então, isso é uma coisa muito louca. Em Brasília nem tem, né? É, nem tem. Na Brasília estamos sem aqui agora. Não tem eleição municipal. Mas pra você ter uma ideia, pra deputado distrital aqui, com uns 20 mil você já tá bem, sabe? Aqui a gente tem deputado que é eleito com 9 mil, 5 mil, então, assim, é bem. Ó, nas últimas eleições pra vereador aqui do Rio, o candidato do pessoal eleito com menos votos foi 9 mil. Olha aí, 9 mil você, em hipótese alguma, eleito, assim, não tem a menor... É, em São Paulo não tem a menor... Não tem a menor possibilidade, assim, de você ser eleito com 9 mil. Com 20 mil, dependendo do partido, você consegue ser eleito. Apesar de eu acho que a partir de agora vai ser mais difícil. Mas, assim, 15 mil pra baixo é impossível, assim, realmente nunca, não tem como acontecer isso. Então, é louco isso, realmente é louco. E pensando assim, né, eleito, como é que vai ser o primeiro mês sendo vereador? Você já tem os seus primeiros pontapés lá dentro? Já sabe mais ou menos o que você vai começando a fazer, construindo lá dentro? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Ah, sim. A gente tá muito determinado, a gente construiu isso durante muito tempo. É um projeto coletivo de muito tempo. Mas vai depender também de algumas variáveis. Depende, é meio clichê, mas é verdade. Por exemplo, quem vai ser o prefeito? Se o Boulos foi eleito, se tudo der certo, eu vou ser um vereador de situação. É capaz de ocupar a gestão. A gente vai ter um outro panorama de secretários, de base, de subprefeituras. Então é uma coisa específica. Agora, se o Nunes ou o Massa, pelo amor de Deus, foi eleito, eu vou ser um vereador de oposição. Então, eu vou ter bem menos dinheiro, eu não vou ter secretaria, não vou ter subprefeitura. Vou ter uma postura combativa. E eu tenho certeza que, se qualquer um dos dois for eleito, vai ser bem desgastante o trabalho, porque vai ser sucateamento atrás de sucateamento. Tem tentativa de retirar os direitos atrás da outra. Tem um projeto de privatização que vem avançando com o respaldo do governador Tarso de Preitas. Então, vai ser muito desgastante, vai ser muito trabalhoso. Então, se o Boulos ou o prefeito, a gente vai poder focar mais na construção, nos projetos, em pautar tanta coisa que a gente tem em relação à mobilidade urbana, como o Tarifa Zero é ampliado todos os dias da semana para estudantes de qualquer nível. A gente ampliar os corredores de ônibus, as faixas azuis. Em quatro anos, a gente tem a expectativa de ter pelo menos metade da frota de ônibus híbrida ou totalmente elétrica. Realizar os corredores verdes inspirados em Medellín. Em relação à segurança pública, dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana e equipar esses GCMs com câmeras de corpo, que garantem a segurança dele e das pessoas que são abordadas. Então, enfim, com os seus hospitais municipais de saúde, planos de bairro, tem tanta coisa, orçamentos participativos. A gente vai conseguir falar de projeto mesmo, de executar e vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Agora, se for o Marçal ou o Nunes, a gente vai ter um trabalho de manutenção das coisas. Vai ter um trabalho mais de não deixar com que certas coisas aconteçam. Evitar o desmonte, no caso. Então, vai ser muito mais complicado. Acho que o meu papel, num cenário como esse, vai ser muito mais de evitar, de manter as coisas como elas estão, pelo menos. E não só isso, de realmente evitar que isso se retroceda em diversos aspectos. Então, vai ser... Eu acho que essa vai ser a pequena diferença. É curioso que o progressismo vai ter que adotar uma postura de conservador ali, justamente no sentido de manter as coisas como estão, né? Porque se for um Nunes ou um Marçal, e o Nunes bate no peito para falar isso, que é, por exemplo, a agenda privatista nunca avançou como está avançando hoje. Então, o progressismo mesmo tendo que adotar essa postura mais conservadora para manter as instituições como estão. Totalmente. Então, é o paradoxo, né? A gente, a esquerda, está tendo que se institucionalizar, está tendo que cumprir um papel de defensora das instituições, do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, porque a direita, a extrema direita, está cumprindo um papel de retrocesso, um papel de ruptura, um papel de golpismo. E a gente está tendo que cumprir o papel de manutenção, de conservar aquilo que já tem. O que é um, assim, é doideira, né? Porque eles se apropriaram de muitas pautas que eram nossas, assim, as críticas ao judiciário, ao modelo do judiciário, vinham da gente. E aí, só que eles elevaram o nível de um jeito que... A gente tem que olhar e falar, ô, calma, vamos com calma, vamos conservar as instituições, vamos fazer tudo direitinho, porque senão o que vem aí além disso é só loucura. Totalmente, totalmente. Então, a gente está tendo que cumprir esse papel junto às instituições para evitar. Então, a esquerda está muito no trabalho de proteção do que avança. A gente não vem avançando nas faltas. E isso me preocupa muito, assim. A gente não vem avançando em absolutamente nada. Só tentando segurar aquilo que a gente nem está conseguindo segurar muito bem. Então, é muito preocupante. Porque, principalmente, os ataques estão vindo no que a gente já conseguiu avançar anteriormente, né? Não nos avanços que a gente quer trazer para a sociedade agora. E aí é muito complicado, porque senão a gente vai perder o que a gente já conseguiu avançar no passado e avançar no futuro aí nem se fala, né? Impossível. Totalmente, totalmente. Então, é importante a gente poder eleger, a gente poder cobrar, a gente poder ir para a rua, ir para as urnas e a gente mudar. Senão, não existe a alternativa fora disso, né? Não vai ter ruptura institucional, não vai ter revolução, não vai ter guerrilha. A gente tem que ir para a urna e faltam só cinco dias. Então, por favor, gente, de qualquer lugar do país, né? Votem pessoas comprometidas com esse projeto. E votem de forma casada no vereador e no prefeito, né? Porque, senão, fica difícil. E, especialmente, na periferia das grandes cidades, você vê que não tem muito isso. Tem cara que vota no vereador do PT e vota no Marçal aqui em São Paulo. Eu já vi pessoas assim, né? Porque o cara, essa coisa da política, da dicotomia esquerda-direita, é uma coisa muito de um público seleto. A maior parte das pessoas, elas têm uma admiração personalizada, da pessoa. Não tem essa noção. Então, o cara que gosta, ele gosta do Lula, por algum motivo, ele pode gostar de um vereador bolsonarista da região dele, por algum motivo. É com a pessoa a questão, não é sobre ideologia. Então, é importante casar. Às vezes, é muito ligado à imagem que a pessoa mais vê, né? Se toda vez ela ligar a televisão e estiver passando o Boulos, por exemplo, ela vai estar muito inclinada a voltar no Boulos. Mas aí, o vereador vizinho dela é do PRTB da vida e é um cara carismático, é um cara que sempre a cumprimentou na fila do pão. E aí, ela chega ali e acaba... Que soa até como uma anomalia política, né? A gente vê. E fora que tem o grande do Charlotte também, né? O cara olha e fala, não, eu, se não fosse do PRTB, votava no Boulos também. Não se preocupe com isso. Eu vou estar lá e eu gosto muito dele, pô. Gosto muito dele. Não se preocupe com isso. Aí, a galera vai acreditando, pô. Os caras são vendedores, né? É, exato. No final das contas, o cara quer ser... Foda-se quem vai ser o prefeito, né? A gente sabe muito bem que esses partidos estão nem aí pra quem é prefeito. Eles só querem saber dos próprios interesses e... Ah, só estão aí pra se eleger. Exatamente. Ah, sim. Quem for o prefeito, todo mundo sai ganhando. Então... É, exatamente isso. E aí... Obrigado.